De volta com o Balanço Geral, vamos direto para o Rio Araguaia, cidade de Aruanã, onde está Camila Rodrigues. Hoje já tem gente ali no moto aquático e tudo mais. Oi Camila, fala pra gente aí. Pois é, o Lóris, aquele ali é o Alexandre, a família dele vem todo ano pra cá, dizendo, na verdade, eles dizem que vem pra cá toda semana. E aí eles trazem o jet ski, né? Muitos trazem algumas atividades de lazer, atividades recreativas, e uma dessas atividades é justamente o jet ski. E aí ele falou, não, eu gosto de fazer essas manobras radicais, eu falei pra ele, ah, dá pra gente dar uma voltinha? E aí ele falou que é daquele jeito ali que ele anda, com emoção. Eu falei que com emoção não dá. Aí eu vou chamar ele aqui pra gente ver como é que ele vai andar comigo. Enquanto isso, olha só, eu não gosto, eu gosto pouco de comida, né? Eu tô aqui com a Taíde, que montou aqui um rancho, né, de restaurante, e a expectativa tá alta, né, Taíde? O pessoal começa a chegar a partir desse final de semana, a gente já consegue ver muitas famílias já por aqui, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra todos os ouvintes. A expectativa é grande, entendeu? E a partir de amanhã a gente já vamos reabrir já, pra nós começar a temporada. E tá tudo preparadinho já, pra amanhã nós começar. O que você tá oferecendo aqui, ó? A gente colocou duas coisas aqui, Lórias, porque ele abre oficialmente só amanhã, Mas aí a gente que passa fome, né, pediu pra ele adiantar umas coisinhas pra gente. O que você vai oferecer aqui pro pessoal já vir conhecer o seu rancho, Taíde? Ah, oferecer todo tipo de porção, né, peixe, frango, batata, frita, é, todo torresmo, torresminho, mandioca com leitoa. É, todo tipo de porção, então é almoço completo e todo tipo de bebida. E aí aqui a gente tem a tilápia, essa daqui? É, a tilápia. Essa aí é o filé de tilápia e a batatinha frita, redondinha. Ó, hum, Taíde, muito obrigada. De nada. Agora eu como, por quê? Lórias, boas vendas pra você, sucesso. Vou encerrar meu ao vivo? Ah, tô esquecendo. Colete? Colete, claro, porque aqui uma observação importante, ó Lórias, é que todo mundo que pilota o jet precisa ter a habilitação. O Alexandre tem, e eu falei pra ele, ah, vamos dar uma voltinha, mas sem emoção, normal, senão ele me derruba, vai microfone, vai ponto. E é assim que eu vou me despedindo por hoje. Oi? Tem que fechar o colete, né, que só o colete sem travar ele não funciona não. Tem que apertar o colete aí, né? É, é porque esse é o grande, não, eu tô falando isso porque assim... Ajuda o pobre. É um grande erro das pessoas, só colocar o colete, se você estiver afogando, ele sai do seu corpo, né? Ele sai do seu corpo. Eu já vi situações de pessoas que se afogaram com o colete, o colete sai do corpo e principalmente com criança. Não coloque um colete de adulto em criança porque ele vai sair sozinho ali. Agora sim, tá de colete, tá amarrada, agora pode passear. Lóris, inclusive, muito obrigada Viu, pela observação aí A pessoa aqui que não sabe nada direito, né Tem que se preocupar com isso, vamos lá Ó, Alexandre, tudo bem, Alexandre? Boa tarde Boa tarde É sem emoção, viu, querido, que a gente tá ao vivo Pra não passar vergonha Lolo, te espero, hein Um beijo pra vocês Tchau, bom passeio aí Ela tem medo Ela tem medo Mas água gostosa, né Lembrando, gente, que é isso Isso aí a gente tá brincando tudo, mas é muito sério isso, né Obrigado, Camila, bom passeio pra você E claro, né, a gente continua mostrando Tudo que tá rolando aí no Rio Araguaia Lembrando aí que eu vou fazer Dois programas ao vivo lá de Aruanã Dia 15 e dia 22 É isso? Dia 15 e dia 22 Vou fazer, vou apresentar o programa direto Lá de Aruanã E claro, a gente conta com você, com a sua audiência E a sua participação também pra você Que vai estar lá na cidade dessa temporada Aí do Rio Araguaia E claro vinegar Então... ...